Olá, tudo bem? O que vocês vão ver agora é uma organização de mala. Antigamente, a gente quando ia viajar, a gente podia levar duas malas de 32 cada passageiro, mais bagagem de mão e cada vez mais estão tirando nossos privilégios. Tentando amenizar custos, comprar o mínimo de bagagem extra possível, eu procurei fazer as nossas malas. Da minha mala, eu separei tudo. Está tudo dentro dos saquinhos. Eu sempre levo nesses sacos organizadores, como eu já comentei várias vezes com vocês, do ateliê Santa Curiosidade. Vou deixar o link na descrição, mostrando mais sobre esses saquinhos. Uma coisa que eu fiz aqui foi colocar um papel, descrevendo o que tem em cada um deles. Da outra vez que eu fiz, eu tirei fotos do que tinha dentro. E dessa vez, só de olhar aqui nesses papeizinhos, eu consigo lembrar. Como eu falei para o meu marido, não está bonito. Se você conseguir fazer melhor, faça melhor. Mas eu sei tudo o que tem dentro de cada saquinho, não vou me perder durante a viagem. Não vou ficar bagunçando a mala inteira para descobrir o que tem dentro. E assim, a hora que eu fecho, está pronto. Vocês viram? As roupas vão nessas bagagens de bordo. E as coisas mais pesadas, como itens de higiene pessoal, farmacinha, calçados, tudo isso vai em bagagem despachada. Se você ficou com alguma dúvida, que eu possa te ajudar, aqui na descrição do vídeo tem todos os contatos onde você pode me encontrar. Me siga também lá no Instagram, porque lá eu posto o meu dia a dia em tempo real. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos! Muitos beijos!